Ai, agora eu vou chamar os Rainbow Friends pra vir aqui. Ai, eu vou matar eles. Eu vou mostrar pra eles o meu cangote. Eu vou mostrar pra eles o que é bom pra tosse. Eu vou dar uma injeção em um, o outro eu vou tacar do prédio, e o outro eu vou atropelar pra eles aprenderem o que é bom. Ai, Rainbow Friends, vem me pegar, seus otários. Olha o que ele vai fazer com o Rainbow Friends. Tomara que eles não caiam nessa. Olha o que eu sei fazer. Azubabão, Azubabão, Azubabão. Olha essa palhaçada, rapaz. Azubabão demais, hein. Azubabão, Azubabão. Eu tava querendo animar os meus amigos. Peraí, 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 peraí. Chega aqui, Azubabão. Chega aqui, chega aqui. Olha ali. Impostor. É um impostor. Toma praga. Você acabou com o meu impostor. Isso aí, cientista. Agora nós iremos diretamente entrar na fábrica pra assustar todas as crianças que vieram vir aqui. Não, não vai nada disso, nada disso, nada disso. Eu achei que iríamos entrar na fábrica. Helicóptero não tem graça. Eu vou levar vocês pra um lugar muito bacana que vocês vão adorar. Mas eu quero assustar a criancinha. E é aqui na fábrica. Vai ver o que vai assustar, rapaz. Eu que vou te assustar, rapaz. Tá bom, tá bom. Eu gostei da ideia. Eu nunca andei de helicóptero na minha vida. Ah, pra tudo ter uma primeira vez. Vamos lá, rapaziada. Eu vou levar vocês tudo pro lugar incrível. Aí, tropa, me segue aí. Me segue aí, amarelão. Como foi, pai? Chega. E chega o viés também. Pode entrar, geral, no meu helicóptero. Ah, não. Eu vou tudo pro lugar já. O amarelo, ele é um pouco quanto ignorante. Ele me tirou do posto. Ah, eu vou ter que ir na frente. Uhul, vambora. Estamos chegando na escola, hein, pessoal? Yeah, estamos chegando na escola pra trolar. Eu vou pular. Ah, ai. Tudo pra caraca, tu, hein? Olha, batia a minha cabeça. Olha só. Você ia pousar. Pronto, chegamos na escola. E agora a gente vai assustar a criançada. Ai, meu braço. Ai, meu braço. O que aconteceu, chefe? O que aconteceu, cientista? Ai, meu braço. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. O Yellow pode te ajudar. Ai, eu consegui sair. O Yellow pode me ajudar, é? Ai, é, Yellow? Você pode me ajudar, é, Yellow? Aqui, eu peguei uma vacina que os indígenas... Vacina? É, os indígenas me deram com arra uásca, que é um negócio que o Rídio de Rasmus se tomou e ficou chapadeco. Toma! Não, não, não. Não acaba com o não, não. Com o Yellow, não. Conta aqui, Yellow. Graças a Deus que ele é forte. Meu Deus! Você despenou ele. Você despenou o corre, galera. Não, meu Deus do céu. Ele tá fazendo uma malta. Eu vou dar uma vacina aqui na minha... Toma. Não! Você acabou com o Yellow. Ah, eu não. Ah, eu não. Quer saber? Você é do mal. Gring, ele acabou com o Yellow. É melhor a gente correr. Vamos fugir dele. Eu que criei vocês. Eu faço o que eu quiser com vocês. Vocês são meus escapes. Não, não faz nada. Toma. Você ferrou, otário. Eu peguei a moto e não deu em nada. Ah, não, 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 não. Para com isso, ô. Não, 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 não. Eu vou ter que abrir o Lambda e os caras, meu, otário. Ah, pronto, pronto, pronto. Pra consertar esse listo, essa moto. Tu chama de moto aí, ó. Você não vai conseguir nunca me pegar. A gente vai fugir de você. Eu não quero pegar você. Eu quero pegar a sua irmã. Não! Eu vou fugir daqui. Azubabão não ter irmã. Acerta ele, Gring. Acerta ele. Olha o que tem. Aqui, toma. Galera, que perseguição insana. Eles têm que fugir do cientista, porque o cientista maluco quer acabar com eles. Eu vou beijar a rosa. Eu vou beijar a rosa babã, que a gente vai criar daqui a pouco. Eu vou sorturar esse tema. Vai ter rosa babã, não. A minha irmã deve estar chegando na cidade algum dia, mas não agora, no capítulo 2. É só mudar a cor. Não. Socorro, socorro. Socorro. Não, a gente não pode ser capturado. Não, não aperta isso, Gring. Gring. Ele é um imbecil. Ele vai ser o próximo a tomar na armada e roda. Não, pera aí. Não. A gente não vai pra cima de um prédio. A gente não vai pra cima de um prédio. A gente não vai pra cima de um prédio. Eu vou te levar pro topo de um prédio. Tá rendido. Não, não, não. A gente foi rendido. Ele tem que bater. Agressivo. Por que você... Toma. Toma. Você merece isso, chefe. Toma. Toma. Agora a gente vai... Toma, Gring. Não. Toma. Isso, pedestre. Faz isso com ele. Toma. Sobe todo mundo do helicóptero. Sobe todo mundo do helicóptero. Tô com uma arma mirada pra vocês, hein. Quem não subir, vai me tomar. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, Gring. A gente vai pra cima... Tem que amor da vida. Regras do RP. Sobe. Aí, subiu. Vamos diretamente pra cima do prédio. Ah, essa navi aqui não quis sair comigo. Agora eu tô dando ideia. Ah, aí. Eu vou parar no topo do prédio. Você vai ver como é que vai ser uma delícia. Ai, meu Deus, galera. O que que ele vai fazer com... O sistema de frango na Bauerfest em Petrópolis. O que que eles vão fazer, galera? Meu Deus do céu. Eles vão parar em cima do prédio. E o cientista maluco vai acabar de uma vez por todas com o Gring. Vai mesmo. Vamos... Ai, não, não, cientista. Não. Calma. Aqui, põe aí. Pronto. Ah! Ah! Ah, o Gring. Ah, o Gring tá aqui. O Gring tá aqui em cima. Vem, a Gring. Ah, não, 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 não. Deixa eu subir aí pra ver o que você vai fazer. Ó, o Gring aqui. Gring, aí é melhor a gente fugir. A gente tá preso nesse prédio por ele. Eu vou tentar ajudar teu amigo, não. Sofie vai ficar vendo o que eu tô fazendo com ele. Toma aqui, Gring. Gring. Não. Ah, não, não. Ele caiu. Não, Gring. Gring. Ah, o Gring caiu do prédio. Não, 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 não. Ai, sorte que a Azubabão tem um paraquedas. E o chefe nunca me achará aqui pra acabar comigo. As tuas costas, hein, Gring. Ah, ai, ai. Não, 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 não. Ah! Ah, você acabou comigo. E eu vou usar o super poder de Azubabão pra acabar com você. Ah! Não, não, não. Azubabão aguenta muita porrada. Por que eu ser forte? Ih, virou um mini. Ah! Toma, toma. Ih, ah! Virou um mini. Toma. Pronto. Já me ouviu. Eu destrocei você e você vai ser quem... Você não sabe o que eu sei fazer. Olha o que eu sei fazer. Eu... Eu peindo granadas. É? Deixa eu ver. Cadê? Ah! Ai, não. Azubabão foi derrotado. Ai, não. Ah! Quem tá fazendo isso? É o Green. É o Green. É o Green que vai acabar com você. Ah, seu cientista maluco. Explode ele, Green. Isso! Yes! O Green é meu salvador. Acaba com ele, Green. Vai. Vai se matar daqui a pouco. Não vai, não. Olha lá, Green. Acaba com ele. Acaba com ele. Eu vou ajudar o Green. Isso, Green. Acaba com ele. É. Ó, o Green tá acabando com ele. Isso, Green. Eu vou ficar aqui na frente pra gente conversar, Green. Ah, toma, Green. Não! Ai, você acabou com o Green novamente. Ah, você me paga. Ai, me senti fraco. Ah, eu também morri. Galera, olha só o que aconteceu. O cientista acabou com todos os Rainbow Friends. Triste. Um beijo pra vocês. Até mais e tchau.